Augustão, aproveitando a oportunidade que você falou um pouco sobre economia, e esse é um assunto que eu tenho estudado bastante também, eu tô cursando economia e vi que você tá estudando bastante também, eu tenho te acompanhado. Cara, olhando pro cenário econômico global, vendo as demissões em massa que estão acontecendo nos Estados Unidos e o panorama de recessão claro e nítido, cara, o que você espera pra 2023 na economia? Queda. Bastante queda. Queda violenta, você acha que vai vir? Sim. Essa alta de hype que o pessoal pegou agora, eu achava que ia durar um trimestre, mas eu não sei se ele já vai fraquecer, eu espero que ele volte a subir mais um pouco até os 25 mil dólares o Bitcoin, mas não sei, não sei se ele não vai fraquejar antes, mas assim, cara, a gente vai sentir o efeito da galera sendo demitida, isso com certeza. Que já começou. E assim, cara, agora com os títulos de tesouro pagando, os de curto prazo pagando de novo mais do que os de longo prazo e voltando à tendência de alta, eu só espero queda pela frente. Eu ainda acho que nós vamos ver Bitcoin em 12 mil dólares esse ano. Eu ainda tenho essa expectativa. Então não é momento de comprar o Bitcoin agora, né? Tendo em vista que a... Não sei se é o momento, é que assim, dá pra... Eu acho já o preço atual bom, sabe? Pra longo prazo. Mas assim, você acha bom, mas você falou que a probabilidade dele ir pra 12, aí o cara fica assim, pô, vai cair metade ainda, 50%. Cara, é aquela história, faz o tema de casa, coloca na cabeça que o 2023 é ano do plantio, não é da colheita. Então vai comprando aos poucos. Não precisa entrar com tudo, comprar 50% com o capital que entra. Não, cara, vai comprando aos poucos. Eu tô comprando 10% fixo. Várias altcoins que eu acredito que isso que vão dar bom lá na frente, que eu vou colher lá na frente. 10% que você fala o quê? Da sua receita que você recebe todo mês, você pega 10%? Não, 10% é do que sobra, não da receita, do que sobra pra investimento. Entendi, você pega 10%, o resto você deixa hoje na renda fixa, alguma coisa assim. E eu tô comprando fundos imobiliários bastante esse ano. Comprei hoje mais um pouquinho porque eu recebi dividendos ali no dia 15 de janeiro e agora dia 15 eu vou receber de novo. E aí eu fui olhar ali pra ver se já tinha caído uns dividendos e eu ia comprar mais. Eu fico só recomprando, né? Tá certo. Então é diversificação, assim. Eu comecei a diversificar, mas é porque quando eu precisava crescer rápido, eu focava mais só em risco. Então eu focava na Cardano, mais um risco que eu acreditava que ia dar bom e que eu construía uma tese em cima disso. E eu faria a mesma coisa, se eu perdesse tudo de novo, eu não ia focar em diversificar. Se eu ficasse zerado e tivesse um salário no final do mês de 5 mil reais, eu ia ir pro risco e pro médio e longo prazo. Interessante isso que você falou. E outra, tem muita gente também que tá assistindo a live e a pergunta que as pessoas podem fazer é o fim do bear market. Eu sei que a gente não pode exercer... Ele fala muito bonito, velho. Eu sei que a gente... Eu sei que a gente não pode exercer esse papel de futurologo, mas se você pudesse dizer uma data, quanto seria o fim do bear market? Cara, talvez dos 24, 25, eu espero que já... já se regule um pouco melhor a economia. Acho que dos 24, 25, vai ter migração aí de tendência. Talvez de dezembro pra janeiro do ano que vem. E eu tenho outra pergunta que vem encaixada nessa, Augusto. Eu tenho uma certeza. Eu sempre tenho algumas certezas, né? Algumas vezes já me fudeu essas certezas. Mas essa certeza, ela não me engana. A cada... A cada junho e julho ou dezembro e janeiro, isso foi uma observação que eu criei, né? Acompanhando o mercado cripto há muito tempo, que nós temos, geralmente, uma mudança de tendência majoritária. Então, se o mercado vem em queda, em junho pra julho ele começa a subir. Se ele vem em alta, em dezembro pra janeiro ele começa a cair em janeiro. Então, ele sempre vai migrando, assim, as tendências. Essas tendências vão acontecendo muito frequentes, semestrais. E tem outros dois momentos, que é março e abril, e setembro e outubro, que tu também tem movimentos. Então, assim, por exemplo, vamos imaginar que o mercado veio caindo de fevereiro pra março e abril. Chega em março e abril, ele começa a subir um pouquinho pra fazer pullback, pra que ele entregue um semestre de baixo. Isso também acontece. Então, às vezes, um trimestre de alta, ele reflete mais um semestre de baixo. Então, reflete. Sempre tem as tendências. Os dois períodos que eu mais fico no mercado é dezembro e janeiro, que eu fico atento, né? E junho e julho. Se junho e julho tá vindo, subindo muito forte, eu vendo. Chega em julho, a minha probabilidade de chegar até o final do mês de julho vender é grande. Claro que eu espero um sinal no gráfico fazer o movimento de tendência. Uma confirmação, né? A gente chama de confirmação de tendência, ou de troca de tendência. Não dá pra fazer assim, ah, vou chegar em julho e vou vender. Tipo, não, tu tem que esperar a confirmação da tendência mudar. Por quê? Porque pode ser que ela empurre pra setembro, outubro e setembro ali. Setembro, outubro. Mas eu percebi que quando saem os dados econômicos americanos principais, o ano fiscal das maiores empresas americanas em junho e julho, sempre tem uma mudança de tendência. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. E aí